Essa aqui é pra você que tá precisando de colchão e dá uma olhada porque colchão engana a gente, viu? Às vezes você acha que não tá precisando trocar, mas já tá na hora, já passou da hora. Vai começar o ano com um colchão novo, é super importante, a gente sabe o quanto, né? Dormir bem, acordar bem também pra estar legal no dia seguinte. Agora, se você quer uma loja com muito colchão, variedade, gente, nacional, importado, solteiro, de casal, de mola, de espuma também, aqui você encontra o colchão que tá precisando, todos com garantia e é legal, sabe por quê? Olha aqui pra Paula, ela tem uma linha de 70 colchões exclusivos, tá? Ou seja, esse não vai encontrar então, Paula, só que... Normalmente aqui na classe A, mais de 70 exclusividades no tecido. Ó, nacional e importado pra você. Deixa eu dar um exemplo aqui desse colchão com pilotop, olha gente, bem fofão, gostoso. Esse aqui é Mondio, né? Mondio. Ele tá saindo por quanto? Esse é o da Certa, né? Ele sai 5 de 282. O Mondio é o da Certa por 5 de 282. Quer um outro exemplo? Ó, só detalhe, tá? Comprou esse colchão aqui, ganha de presente o encosto aí também. Um de solteiro, que é esse aqui, esse colchão é 56%, algodão 44 viscose. É o Procel Classe A. Por quanto você vai fazer da Probel? 5 de 59. 5 de 59, gente. Eles tem preço legal, facilita o pagamento em 5 vezes também. Comprou o colchão aqui, ganha o travesseiro. E também ganha o travesseiro se comprar o sofá cama, tá? Que você vai fazer por quanto, ele? 5 de 100. 5 de 100. Quer poltrona do papai? Aqui, olha, o Rodrigo tá mostrando aí pra gente. Que legal, a poltrona do papai vai sair por 5 de 90, é isso? Isso mesmo. 5 de 90, gente. Eles facilitam bastante o pagamento, tem tudo em colchões aqui pra você. Na Avenida Corifio de Azevedo Marques, número 385. Telefone aqui é 3726-1828. Corre, Classe A.